que estão sendo apresentadas, venham a ser atendidas dentro das limitações específicas da lei de responsabilidade fiscal, lembrando que a lei estabelece que a despesa de pessoal tem que estar de acordo com um percentual de 37,9% no chamado limite prudencial em relação à lei de responsabilidade fiscal, e a gente percebe que o número está no âmbito do Poder Executivo, bem abaixo desses limites, tendo em vista que tanto o relatório de gestão fiscal, como também o próprio material relacionado à PELOA, ao projeto que foi apresentado de lei orçamentária anual para 2024, traz bem esses números, mostrando que o limite, quer dizer, o percentual atualmente existente, atualmente praticado, é de 21 vírgula, pouco mais do que 21% da receita corrente líquida, ou seja, bem abaixo do limite estabelecido pela própria lei de responsabilidade fiscal. Aqui tem os detalhes em relação aos outros poderes, que também estão bem abaixo dos limites estabelecidos, tanto no Legislativo, como no Judiciário, e também na Defensoria Pública e Ministério Público da União. Outro dado importante é que, importante salientar, é que será necessário, né, uma discussão, inclusive, acho que no próprio âmbito da Mesa Nacional de Negociação Permanente, que esses elementos previstos na LDO também se façam presentes, né, só cito esse artigo para que nós possamos ter a necessidade, né, de fazer com que o governo, ele traga essas informações, porque elas serão importantes para que nós tenhamos também uma visão mais clara, né, sob o ponto de vista, né, das perspectivas do gasto com o pessoal em cargos sociais, porque a lei de diretriz orçamentária prevê todos esses elementos que estão aqui listados. Mas o mais importante que eu queria também comentar é que o próprio projeto de lei orçamentária anual já prevê, né, a partir de um dispositivo legal, né, o chamado anexo 5. Então, esse anexo 5 vai ser necessário que nós venhamos a mexer nesse anexo 5 para que os números que estão sendo apresentados, eles possam efetivamente se fazer na prática, né, se concretizar, tendo em vista que o anexo 5, que ainda é o apresentado na Peloa, traz um montante de recursos aí da ordem, né, de... Aqui eu só trago a parte do poder executivo, não trago detalhamento em relação aos demais poderes, mas o volume previsto ainda não foi mexido. Então, há necessidade de que esse anexo 5 venha também a ser compatibilizado com as discussões que a gente está desenvolvendo no âmbito da Mesa Nacional de Negociação Permanente, sobretudo em relação à proposta que está sendo discutida aqui nessa live. A Mariel, ela comentou muito bem, né, há um condicionante muito forte, mas a gente tem percebido que esses condicionantes têm sofrido, quer dizer, vem apresentando alguns elementos bons para a nossa discussão relacionada ao incremento salarial no âmbito do setor público, que é justamente as questões dos parâmetros macroeconômicos. Como se sabe, o orçamento público, ele é, todo ele, montado em cima, né, dessas variáveis econômicas, né, grande parte deles são montados em cima dessas variáveis econômicas. Tanto a questão do crescimento do PIB, né, crescimento do país, como a questão da própria inflação, que como a Mariel disse muito bem, o índice que geralmente é utilizado pelo governo para a condução das suas políticas macroeconômicas é o IPCA, né, mas o INPC e o IGPDI também estão aí nessa, nesse material aí, que mostra os parâmetros que estão sendo trabalhados na perspectiva orçamentária até 2026, e alguns elementos positivos que a gente tem percebido no, nas últimas divulgações, é, primeiro, né, uma questão de mudança do próprio cenário fiscal. Há uma perspectiva dentro da própria, dentro do próprio parecer da comissão mista de orçamento que foi discutido no ano passado, algumas perspectivas bastante positivas, pelo seu ponto de vista, né, do incremento da receita, né, do incremento da arrecadação federal. Aqui, né, a gente percebe que o próprio boletim Focus, que é um boletim que espelha, né, a realidade do país, mostra, de fato, qual tem sido o grande objetivo do governo daqui para frente. Não resta dúvida que esse elemento vai estar presente no cenário a todo momento, mas, né, mas o próprio boletim Focus do mercado e também, né, a própria comissão mista de orçamento, na ocasião, já havia feito algumas previsões no sentido de que, né, o objetivo maior do governo, que é o resultado primário zero, venha a ser alcançado nos próximos anos. Tanto na perspectiva dos anos de 2024, 2025, 2026 e 2027, que são esses dados aí posteriores, o que sinaliza que efetivamente existe possibilidades de que isso seja discutido no âmbito da mesa também, né, se há uma perspectiva de que há geração de receita para atingir determinados objetivos, né, outros objetivos que também sejam vinculados a uma melhoria do setor público, a melhoria dos serviços públicos, sob o ponto de vista da melhoria salarial, também elas podem ser discutidas no âmbito da própria mesa, né, de negociação permanente. Né, e aí, né, esse próprio material da comissão mista de orçamento nos dá os sinais, né, quanto aos crescimentos previstos aí da arrecadação para os próximos anos. Tanto sob o ponto de vista, né, de vários projetos de leis que estão aí tramitando no Congresso, eis aí alguns deles que estão listados aí nessa apresentação, nesse slide, como também, né, a apresentação mais recente feita pela Receita Federal, a qual nos mostra, né, que houve, né, uma perspectiva positiva, sob o ponto de vista da arrecadação do governo, né, e outro detalhe também previsto no próprio parecer, né, da lei orçamentária, mostra, né, essa sinalização de crescimento da receita ao longo dos anos, porque se a gente pega essa retrospectiva, né, de 2022 a 2024, a gente percebe o crescimento dessa receita total, né, sob o ponto de vista da participação do crescimento do país, ou seja, o percentual do PIB. Mas acho que um dos dados mais recentes que mostra, né, essa possibilidade concreta de que, né, as reivindicações que foram aqui discutidas tenham ressonância de fato junto à sociedade, é os dados da, são os dados da arrecadação federal que foram divulgados mais recentemente, né, já que o governo, agora no mês de janeiro, ele divulgou uma arrecadação recorde, né, alcançou uma cifra até então nunca alcançada em outros anos, e isso, né, pode vir a se constituir, né, em um dado não só positivo para esse mês, mas dependendo das perspectivas da própria... da própria evolução da economia brasileira para os próximos anos, e os indicadores estão mostrando, né, que essa perspectiva de crescimento, ela é concreta, né, tanto pelos próprios... pelas próprias projeções do governo, como também pelas próprias projeções do mercado, então isso nos dá alguns elementos importantes para, né, do ponto de vista da arrecadação federal, de mostrar que efetivamente pode ser um elemento a ser discutido no âmbito também da mesa. Agora tem alguns outros dados que eu considero importantes, passarei rapidamente, né, a própria... o próprio orçamento traz, né, um dado que é preocupante do ponto de vista da discussão orçamentária, que é o que se chama as renúncias fiscais, né, e o próprio orçamento mostra que as renúncias no âmbito da arrecadação tributária são enormes, né, no ano de 2024, por exemplo, esse conceito de renúncia fiscal, né, que ainda não é muito afinado, né, não tem uma normatização técnica específica ainda que diga claramente quais são essas renúncias possíveis dentro do orçamento, mas elas geralmente são decorrentes desses elementos que estão aí listados, né, isenções, amnistias, remissões, benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, e o volume desse recurso previsto dentro do próprio orçamento, né, na ordem de quase 4,6% do PIB, né, é um montante expressivo, né, além do mais, né, a gente percebe que é de 523 bilhões para o ano de 2024, além do mais, né, sem dúvida alguma, um outro elemento que vai ser muito bem detalhado, né, pela Maria Lúcia Fatorelli, na qual já estarei passando aí para que ela faça a sua exposição, é a questão da dívida do governo, né, dentro do próprio anexo que consta no projeto de lei orçamentária do governo, a gente já percebe o montante, né, o volume desses recursos que compromete, de fato, o orçamento público. Esse dado aqui, né, que consta como uma informação complementar ao projeto de lei orçamentária de 2024, nos mostra justamente a evolução do pagamento de juros nominais dentro de cada ano, né, dentro de cada orçamento. Em 2024, a gente percebe que é, né, na série histórica, um ano em que a previsão quanto ao pagamento de juros é um dos mais expressivos, né, superando aí a casa de 600 bilhões de reais, né, diferentemente do que acontece aí em outros anos, né, ou seja, então, o próprio demonstrativo da dívida líquida do governo federal, né, que é uma informação que consta, né, de forma complementar ao PELOA, traz uma grande preocupação e que tem emperrado sempre as discussões no âmbito do setor público, que é a discussão da dívida, né, a discussão da dívida, aqui relacionada muito, né, nesse slide especificamente ao comportamento do juros, mas evidentemente tem todo, né, um contexto, né, que envolve, né, a rolagem da dívida, o volume da dívida em si, e é assim que eu finalizo a minha parte, né, trazendo esses elementos também para a reflexão, tendo em vista que eu acho que serão muito mais detalhados em relação com a apresentação da Maria Lúcia Fatorelli. Agradeço mais uma vez o espaço dado ao Diese para estarmos esclarecendo esses dados. E faço aí para o Lobão e para a Viviane, que estão coordenando aí a atividade. Obrigada, Max, Mariel, acho que vocês trazem aí detalhadamente a proposta, né, a contra-proposta da contra-proposta do governo, né, que não vamos aceitar reajuste zero, né, estamos aí nessa luta, temos uma reunião importante na quarta-feira, né, e vamos, né, já encaminhamos essa proposta, vamos discutir isso lá com o governo, então vocês trazem essas informações, e, né, e deixando muito claro que a gente está pedindo não é aumento salarial, a gente está pedindo as perdas inflacionárias que tivemos nos últimos anos. Saudar a deputada Érica Koucai, que entrou, obrigada, deputada Érica, é importantíssima a sua participação, sempre ativa aí junto com, na luta, né, em defesa dos servidores, dos serviços públicos, da classe trabalhadora, muito obrigada pelo, por aceitar o convite. E de imediato eu passo para a querida Maria Lúcia Fatorelli. Olha o que é a nossa proposta hoje. Você fez o levantamento do que significava a nossa primeira proposta. Era algo em torno de 158 bilhões de reais. Lembra disso, né? O governo ofereceu zero, quatro e meio e quatro e meio. Isso significa, sabe o quê? Oito bilhões por ano no serviço público. Oito bilhões. Isso é menos do que 0,1% do orçamento. 0,3% do orçamento. Nós entregamos uma resposta ao governo assim, eu quero que você me pague aquilo que Bolsonaro nos roubou, que foi 85 bilhões. Nós diminuímos a proposta de 158 para 85. Sabe o que é que nossa proposta significa, Maria Lúcia Fatorelli? Algo em torno de 30 bilhões por ano. 0,5% do orçamento. Vou repetir. 0,5% do orçamento. Nós estamos pedindo ao governo brasileiro que 0,5% do orçamento seja gasto com os servidores públicos nos próximos três anos. E aí, você que gosta muito de número, vem com tudo. O Brasil tem dinheiro para isso, Maria Lúcia Fatorelli? Ou a gente está pedindo demais? Boa noite, amigas, amigos. Agradeço a querida Viviane, da Fenaspes, ao caro Lobão, do Sinazef. Cumprimento o Max e a Mariel pelas brilhantes apresentações que me ajudam muito, aliviam muito o que eu tenho que falar aqui. E dou aqui um abraço grande na deputada Sâmia, na deputada Érica, essas duas grandes representantes que nós temos aí na Câmara Federal e que são comprovadamente lutadoras não só pelo povo brasileiro em geral, mas pelos direitos sociais e pelo serviço público, porque elas defendem o Estado brasileiro. E não é à toa que elas aceitaram o convite e estão aqui com a gente. Eu vou fazer um esforço aqui para obedecer o tempo, já agradecendo também ao Rafael, que vai colocar as telas aí para mim, porque não sei por que aqui do meu computador não deu certo, mas o título que eu coloquei, gente, é Não Falta Dinheiro no Brasil. Não falta. O nosso problema não é dinheiro. O nosso problema é que o sistema da dívida abocanha a maior parte. E já esclarecendo que sistema da dívida é o termo que nós criamos para ilustrar esse funcionamento distorcido do endividamento público aqui no Brasil. Em vez da dívida pública ser um instrumento de financiamento, de investimentos importantes, a dívida virou um ralo para transferir dinheiro da classe trabalhadora, dinheiro da sociedade brasileira, para o setor financeiro. Então, Rafael, pode ir passando. Quando eu falo que não falta dinheiro e que a dívida acompanha, a bocanha, a maior parte, isso está comprovado, por exemplo, pelas severas restrições orçamentárias impostas pelo arcabouço fiscal. Está aprovado também pela proposta de reajuste zero ao funcionalismo em 2024. e pela prioridade dos gastos com o sistema da dívida. Vamos ver onde é que estão esses dados. Pode seguir, Rafael. A proposta do arcabouço, gente, está lá na exposição de motivos assinada pelo ministro da Fazenda, pelo Haddad e pela equipe econômica. O que está lá na exposição de motivos assinada pelo governo? Os limites impostos ali pelo arcabouço visam guardar, aspas, entre aspas, guardar recursos importantes para o pagamento do endividamento público. O arcabouço foi para isso. O teto está só nos gastos sociais e na estrutura do Estado. Por outro lado, o gasto com o sistema da dívida, esses juros abusivos e os mecanismos que geram dívida pública, como a Bolsa Banqueiro, isso não tem limite. Então, nós temos que enfrentar o sistema da dívida. A preocupação que o Lobão fez, inicialmente, está aí, Lobão. Nosso problema não é dinheiro. E o que vocês estão pedindo é muito pouco. Se ficar um ano sem pagar a Bolsa Banqueiro, um ano, cobre, não só o que o servidor público está pedindo agora, cobre todas as perdas acumuladas desde 2010, que vocês calcularam. Em um ano, cobre e ainda sobra. Pode passar. Onde mais que isso está provado? O privilégio do sistema da dívida no orçamento, aprovado pelo Congresso Nacional para este ano de 2024. O que está lá? Aprovado. Dois trilhões e meio para juros e amortizações da dívida. Tem gente que critica o gráfico, porque a gente soma juros e amortização. Tem que somar, porque isso aí é pago em dinheiro. É pago em dinheiro. Mesma parte que eles falam. Não, isso é só rolagem. Gente, tem título sendo vendido, aí o governo recebe esse dinheiro da venda e paga o juros e amortização. Por que ele não pega esse dinheiro de título que está sendo vendido e investe em saúde, em educação, assistência, tudo que o povo brasileiro precisa? Isso tem que ser considerado e pelo dado oficial, está lá considerado. Só que muita gente quer tirar essa evidência aí, não é? Porque ela escancara o privilégio do sistema da dívida. Enquanto a dívida fica com quase 46% do orçamento federal este ano de 2024, olha aí quanto que vai para a saúde. Pouco mais de 4% a educação fica com 3%. Então, pode passar, no primeiro ano do governo Lula, agora, 2023, foram 43% do orçamento do ano passado para juros e amortizações. 1 trilhão 890 bilhões. Então, o privilégio da dívida, ele está comprovado nos dados oficiais, sufocando todas as áreas sociais. Pode passar, Rafael, que eu vou querer obedecer o tempo aqui, que eu quero ouvir as deputadas. O que a gente vê hoje no Brasil? Uma escassez de recursos para todas as áreas essenciais. O governo está reavaliando acabar com os pisos constitucionais de saúde e educação. Isso é uma calamidade, isso não pode acontecer nesse governo. Por que está correndo esse risco? Para cumprir o teto do arcabouço fiscal? Para cumprir a meta lá de superávit primário? Já tivemos queda no investimento da saúde pública nos últimos 12 anos? Nós estamos no fundo do poço, nós não podemos ficar submetidos a teto? Da mesma forma, olha a falta de estrutura das escolas no Brasil, olha a avaliação da educação no Brasil, em âmbito internacional, por falta de recurso? Não é por falta de recurso, é por opção. Pode passar. A proposta de reajuste apresentada pelo governo federal ao funcionalismo, de reajuste zero, ela foi vista, ela foi por todo o funcionalismo e repudiada, não é? Porque os servidores estão vendo quanto que está indo aí. O Max colocou muito bem, em benesses de renúncias fiscais, nós estamos tendo recordes de arrecadação, agora em janeiro foi um recorde histórico, então não falta dinheiro, não é? Pode passar. Apesar das imensas perdas acumuladas pelos servidores públicos, entre 53 e 39, de acordo com documentos que os próprios servidores publicam, porque algumas poucas categorias tiveram algumas recuperações aí, inflacionárias, então, por isso que tem essa diferença aí de 53 a praticamente 40. apesar dessas imensas perdas, gente, de praticamente metade do ganho mensal, o reajuste salarial zero em 2024. O governo aceitou apenas reajustar auxílio alimentação, auxílio de saúde, creche, que não beneficia em nada quem está aposentado e apenas uma parte dos ativos, prometeu um reajuste de 4,5% para o ano que vem, 2025, e 4,5% em 2026. Realmente, isso é inaceitável, como a Viviane, o Lobão, falaram aqui, mas todas as lideranças estão falando. Enquanto a gente vê essa calamidade aí para servidores que sustentam o serviço público, o serviço prestado à sociedade e a estrutura do Estado no Brasil, como é que funciona para a dívida? A dívida tem atualização monetária automática, cumulativa. Tem correção em cima de correção. E ainda por cima, juros, os maiores do planeta. Então, pode passar. Olha o paradoxo que nós vivemos. Servidores sob diversas ameaças, é reforma administrativa, ainda que os setores do governo declarem que são contra a PEC 32, não tem uma semana que o Lira não ameace de botar a 32 em votação. E o próprio governo também está falando em outra reforma administrativa e que a gente está aí sem saber bem qual reforma administrativa é essa. Servidor está correndo risco do fim do regime jurídico único. Caso a ação de constitucionalidade 2135 seja julgada no Supremo. Já sofremos várias reformas da Previdência, as que já foram aprovadas, e o risco de uma nova contra-reforma diante das restrições do arcabouço. Os riscos para o regime próprio de servidores e também para os que optaram pela FUNPRESP. Por quê? Quem foi para a FUNPRESP está aí submetido aos riscos do mercado. E quem ainda está no regime próprio está aí com a fragilização do financiamento diante da migração para a FUNPRESP e diante do desmonte aí do próprio serviço público que já contrata fora do regime próprio atualmente. Nos estados, essa live é sobre o serviço federal, mas nós precisamos lembrar que nos estados servidor público está aí submetido também a programas de ajuste fiscal por causa da reprodução do arcabouço e do teto lá e o famigerado regime de recuperação fiscal. Pode passar. Por outro lado, enquanto a estrutura do estado está sendo sucateada, sem reajuste algum, sequer reposição inflacionária há anos e falta de investimento na material, na própria estrutura, nós temos imensas riquezas que estão sendo entregues, como o governador Zema entregando o lítio lá em Minas Gerais a troco de nada, como várias outras renúncias e absurdos Brasil afora, mas nós temos também mais de quatro trilhões, quase cinco trilhões em caixa há anos. Somente na conta única do Tesouro Nacional tem quase um trilhão e setecentos. No caixa do Banco Central, remunerando bancos, mais de um trilhão e trezentos. em reservas, mais de um trilhão e setecentos. Tudo isso à disposição do sistema da dívida. Sempre falam que não pode gastar. Vocês podem usar esses dados lá na mesa de negociação daqui a dois dias? As fontes estão aí, o link. Isso tudo é dinheiro e caixa. Que governo tem isso, gente? Que país tem isso? o Brasil tem essa bolada na gaveta enquanto o servidor público e grande parte do povo brasileiro está na penúria, na escassez. Pode passar. A desigualdade social explodindo. Por quê? Mais de 60% da riqueza no Brasil está na mão de 1%. Tá? Então, esse modelo tem que ser enfrentado. Eu não vou me alongar nisso por causa do tempo. Pode passar. Eu quero contribuir aqui. O problema não é falta de recurso. É o privilégio do sistema da dívida e demais eixos que sustentam esse modelo de concentração de renda. A Auditoria Cidadã fez um folheto em homenagem, em apoio à luta do funcionalismo público no Brasil. Está lá disponível no site, vocês podem pegar lá que tem muito argumento para essa reunião de depois de amanhã. O link está aí também nessas telas que já passei para a coordenação do evento e também quem quiser vai estar lá na página da Auditoria Cidadã amanhã cedinho. Pode passar. A centralidade do sistema da dívida é inegável. O Tribunal de Contas da União já comprovou que a dívida tem crescido por mecanismos financeiros, que ela não tem contrapartida. A exemplo da Bolsa Banqueira que a Auditoria Cidadã vem denunciando há anos e vários outros mecanismos, como a contabilização de juros, como se fosse amortização, mascarando o gasto com juros. O gasto com juros foi muito maior do que aquele que está naquele quadro que é divulgado. É muito maior. Aquele dado ali mostra uma parte do juro. Observa que o título do gráfico é dívida líquida. Não é o juro nominal total. É uma porção de pegadinhas. O Banco Central elevou a Selic ao abusivo patamar de 1375, ficou nesse patamar abusivo mais de um ano e vem reduzindo a conta gotas, ameaçando o tempo todo de parar, de reduzir, caso o governo não atinja a meta de déficit zero e etc. Não adianta cortar gasto primário quando o problema do ralo está no sistema da dívida. A insustentabilidade decorre dos mecanismos da dívida e não dos gastos sociais. Pode passar. Olha aí onde, de fato, está o rombo das contas públicas. Olha lá em cima o gráfico do gráfico o gasto com juros e amortizações. E olha lá embaixo o gasto com pessoal e encargos que está tendo queda nos últimos anos. porque nem reposição inflacionária temos tido. Então, esse gráfico está com os valores atualizados pelo IPCA para a gente fazer uma comparação constante. Olha lá descaradamente o gasto com pessoal em queda. E esse gasto com pessoal inclui ativos aposentados pensionistas e encargos. Inclui todo o gasto com a folha. está caindo. Então, o sacrifício de servidores para onde ele está sendo transferido? Para o gasto com a dívida que está lá nas alturas. Pode passar. Para o gasto com a dívida não tem escassez. A escassez está lá na saúde, na educação, na estrutura do Estado. No gasto com juros é abundância total. O Brasil voltou a ter a taxa de juros real mais elevada do planeta mesmo com essa queda pífia da Selic. Continua com juros real muito alto. É o país com maior taxa de juros real do mundo, segundo o site do investidor. pode passar. O Banco Central a cada 1% que ele aumentou a Selic, ele aumentou o gasto com a dívida em quase 45 bilhões. A cada 1%. Isso está lá. Esse print que vocês estão vendo dessa tabelinha aí na tela, essa tabelinha é uma tabelinha lá do site do Banco Central. ele mesmo fala cada 1% que ele aumentou os juros foi um gasto de 45 bilhões a mais. E mesmo com a queda da Selic, esse gasto não diminuiu. Por quê? O estoque aumentou por conta desse juro abusivo. E qual que é a desculpa do Banco Central para manter essa taxa de juros tão alta? Ah, é a inflação. A inflação ainda está alta, não dá para baixar mais. Mentira! A inflação está alta por causa do preço de combustível principalmente, um preço por conta da política adotada pela Petrobras, mesmo no atual governo. Olha a denúncia da EPET. Atualmente, o preço do diesel e da gasolina também está acima do preço de paridade internacional. Como é possível isso? o governo anunciou que acabou com o PPI e está mantendo o preço acima do PPI? Qual é a lógica? Pode passar. Oi, Rafael, pode passar. A dívida que deveria estar financiando investimentos de interesse da sociedade, viabilizando o nosso desenvolvimento socioeconômico, está a serviço do sistema da dívida, com contínua subtração de recursos, ausência de contrapartida, como disse o TCU, o Tribunal de Contas da União. Gente, o que é uma dívida sem contrapartida? É assim, vários setores do mercado gostam de comparar a dívida pública com a dívida das pessoas. não tem nada a ver. Mas o que que eles não dizem? Lá na dívida das pessoas, a pessoa tem uma dívida, mas ela tem uma casa, ela tem uma dívida, mas ela tem um carro. O que que é a dívida pública? Nós temos uma dívida interna de mais de oito trilhões e não temos nada, não tem contrapartida. É uma dívida para pagar juros, é uma dívida para pagar bolsa banqueiro, e essa dívida sem contrapartida é que está por trás da justificativa do arcabouço, da justificativa das contrarreformas da previdência, da administrativa, das privatizações e até da manutenção do juro alto, segundo declarou o presidente do Banco Central, o banqueiro, o banqueiro Roberto Campos Neto, declarou que a dívida está alta, o juro está alto porque a dívida está alta, ora, é o contrário, a dívida está alta porque o juro acumulado é altíssimo, pode passar. Nós temos, então, uma dívida que está servindo para alimentar bolsa banqueiro, isso está, gente, na cartilha que a Auditoria Cidadã lançou ano passado, com apoio de várias dessas entidades, nós vamos discutir isso também nessa campanha nacional por direitos sociais que está sendo lançada, pode passar. A bolsa banqueiro, esse absurdo, tem dois instrumentos hoje para pagar a bolsa banqueiro, as chamadas operações compromissadas que no Brasil ultrapassam 20% do PIB, é uma coisa inédita no planeta, em nenhum lugar do mundo tem isso, as operações compromissadas em outros países, é 1% do PIB, 2%, quando é uma coisa muito exacerbada, como nas Filipinas, é 3%, aqui passa de 20%, é um escândalo, e ainda Congresso Nacional, durante a pandemia, ainda criou mais um mecanismo de bolsa banqueiro, o depósito voluntário remunerado, que permite pagamento de bolsa banqueiro acima da Selic, sem justificativa que se sustente, é uma benesse, pode passar, em vez de bolsa banqueiro, o governo poderia reparar perdas de todo o serviço público federal, esse post aí vocês podem jogar na mesa lá depois de amanhã, pegando lá a proposta inicial de vocês, de reparação, vocês fizeram o cálculo de todas as perdas, em média, pegando lá de 39,9 a 53, dá uma média de 46,5%, jogando isso no gasto com a folha, nós teríamos um gasto de 158 bilhões de reais para reparar todas essas perdas acumuladas, precisaria de 158, para reparar tudo, só o que foi gasto de bolsa banqueiro em 2022, foi mais de 180 bilhões, em 2023 foi mais, mas a gente não tem o número exato, porque o Banco Central ainda não divulgou o balanço dele, tá? Então, olha aí, gente, um ano de bolsa banqueiro, dá para reparar perdas acumuladas desde 2010 e ainda sobra. Então, Lobão, aquela proposta reduzida que vocês estão colocando agora, de reparar só as perdas aí trazidas por Bolsonaro, ela é apenas um pedacinho da bolsa banqueiro. Então, esse governo precisa atender isso, porque pode atender isso e pode afirmar que ele reparou perdas trazidas por Bolsonaro. Por que ele não quer fazer isso? Ele tem que querer fazer isso sim, não é? E ele pode fazer isso, tá? Só se não quiser, ele pode, pode passar. a falácia do uso da dívida para pagar gasto social tem sido desmascarada pela Auditoria Cidadã. Muita gente fala, ah, depois de 2014 não teve mais superávit, a dívida está financiando gastos sociais. Olha aí a pegadinha, a dívida financiou 1,19 trilhão de gasto social. Nesse período todo, de 2014 a 2022, porém, no mesmo período, recursos de outras fontes que não tem nada a ver com dívida e que poderiam ter ido para os gastos sociais, no valor de 2,33 trilhões, foram desviados para pagar dívida. Então, nesse encontro de contas que vocês estão vendo no gráfico, o que aconteceu? A dívida retirou 1,140 bilhões de dinheiro que poderia e deveria ter ido para gastos sociais. Então, não embarquem nessa falácia. Pode passar. O mercado não para de criar mecanismos para desviar o fundo público. E esse esquema de securitização, ele está lastrando como praga no Brasil, minando os orçamentos. Não vai dar tempo agora de eu entrar nesse detalhe, mas eu quero que isso fique na cabeça de vocês. Por quê? Dinheiro para financiar esses esquemas fraudulentos não está faltando no país. Então, vocês têm toda a moral, todo o embasamento financeiro com esses dados que nós apresentamos, pode passar. E técnicos que o DIEZ trouxe, inclusive o DIEZ e o Max trouxeram amparo legal, a proposta de vocês está dentro dos limites da lei de responsabilidade fiscal, têm autorização na LOA, não é? E dotação orçamentária é basta mexer lá naquele anexo 5, não é? Porque dinheiro tem, dinheiro tem, tá? O que que nós precisamos diante dessa estrutura, dessa conjuntura que escancar o privilégio da dívida e caminha no sentido contrário ao que o país necessita? Nós precisamos de mais dinheiro para investimentos sociais e estrutura do Estado. Então, essa luta de servidor público agora, ela não está indo em benefício apenas de servidores, não. Ela está indo em benefício de toda a sociedade brasileira que depende de serviço público. Nós temos que interromper os mecanismos que geram dívidas sem contrapartida, como a bolsa banqueiro, os juros escortantes injustificados. como que nós vamos fazer isso? Exigir limite dos juros em lei, no máximo 12%, como está lá no PLP 104 de 2022, um projeto construído com apoio popular. Exigir auditoria dessa dívida, tem que enfrentar o sistema da dívida e continuar com essas mobilizações, servidores estão a serviço da sociedade. Essas mobilizações são importantíssimas. A frente parlamentar que luta pelo limite do juro, pela auditoria é importantíssima. E essa campanha nacional que está surgindo também, que vamos ter plenária nos dias 23 e 24 de março, campanha nacional por direitos sociais, as entidades que ainda não estão apoiando, venham apoiar. Pode passar. Eu paro por aqui, aguardo vocês nas redes sociais da Auditoria Cidadã e fico à disposição para dar todo o apoio ao Fonasef e as entidades que o compõem. Agradeço por essa oportunidade. Pode tirar o compartilhamento, Rafael, muito grata, viu? E fico à disposição em nome de toda a Auditoria Cidadã também, estamos sempre à disposição para apoiar em tudo que pudermos a luta de servidores no Brasil. Muito grata. Muito obrigado, Maria Lúcia Fatorelli. A gente agradece muito a sua participação, esse estudo que você faz, esse retrato do Brasil para a gente é muito importante. Travamos uma luta muito forte contra o fascismo, onde nós vimos que ele não está morto, nós precisamos lutar, nos organizar, não a direita nesse país, nada que possa fortalecer a direita, e um dos caminhos para não fortalecer a direita, eu não tenho dúvida, é fazer um bom serviço público, é materializar as nossas reivindicações e atender o servidor público. Maria Lúcia Fatorelli, hoje, você falou aí sobre o piso que o serviço público está sendo ameaçado de perder o piso do plano da educação, hoje um professor T40 da carreira do magistério federal está ganhando abaixo do piso. E a proposta que o governo fez para a gente não garante o piso, o governo fez uma proposta que não paga o piso do professor para a dedicação exclusiva. E aí, eu quero passar a palavra para uma pessoa que eu me orgulho muito de ser um companheiro de lutas, de batalhas, que essa deputada, como diz a juventude lá dos juntos, é a melhor deputada do Brasil, o resto eu não posso dizer, mas Sâmia, seja bem-vinda, é a mãe do Hugo que está aqui com a gente, uma mulher brava e lutadora que sempre se colocou lá dos servidores públicos. Minha querida Sâmia, servidores públicos em luta há menos de 48 horas de uma negociação importante com o governo, greve é uma realidade colocada para as nossas categorias e eu queria ouvir de você, lutadora, deputada federal e diante desse cenário com o povo, qual a impressão que fica para você, o que é que uma deputada nesse momento pode fazer para ajudar a luta dos servidores públicos federais desse país. Seja bem-vinda, Sâmia, muito obrigado pela sua presença. Lobão, te agradeço demais pelo convite, também pelas palavras, pelo apoio, pelo carinho, sabe que estamos juntos, eu admiro muito a militância, a liderança sua de todos vocês e acho que vocês estão fazendo um papel fundamental que é colocar na ordem do dia a necessidade da classe trabalhadora se organizar e lutar. Antes de passar para as demais considerações, eu quero cumprimentar a todos que participaram dessa live, Maria Lúcia Fatorelli sabe que eu sou uma grande admiradora do seu trabalho, nossa companheira, acompanho também a frente tocada pela nossa companheira Fernanda Milchiona, justamente trazendo o tema da auditoria da dívida para o Congresso Nacional, acho que isso é fundamental quando a gente quer discutir orçamento público, discutir de que forma os recursos que são do povo são de fato destinados para políticas sociais e para garantir condições para os trabalhadores, sejam eles servidores ou não, é um grande prazer estar aqui com você hoje, cumprimentar também a Viviane, agradecer por esse espaço, pela mediação e pela condução das atividades, também a deputada Érica Cocay que deve falar logo em seguida, uma grande parceira é grande referência no Congresso Nacional para todos nós que enfim somos militantes e que acreditamos na organização da nossa classe, cumprimentar também os representantes do Diez e Max e Mariel e agradecer pela exposição. O que eu estava dizendo, Lobão, eu acho que é fundamental, legítimo e necessário a luta e a mobilização das servidoras e dos servidores federais. Acho que foi um grande passo, um passo indispensável que o governo Lula tenha instituído, reinstituído, na verdade, uma mesa de negociação junto aos servidores, porque isso era um dos traços do autoritarismo e dos absurdos do governo Bolsonaro, né, ter suspendido qualquer possibilidade de diálogo direto com as entidades, com os representantes dos trabalhadores. não é à toa que se acumulou muitas perdas e muitos ataques, tanto para os níveis federal, estadual e municipal. Vou mencionar um deles, que atinge mais os servidores estaduais e municipais, mas que também é parte das nossas lutas no Congresso Nacional, que diz respeito ao congelamento, né, dos direitos quinquênio, triênio, sexta parte, que hoje tem um projeto pronto para ser votado em plenário, que já passou por diversas comissões, inclusive a CCJ, e que aguarda aprovação, que foi uma das maldades feitas pelo governo Bolsonaro. Mas isso, por si só, só o estabelecimento de uma mesa não é o suficiente. A gente espera que a partir dessa mesa se ouça a reindicação dos servidores e que se saia com bons encaminhamentos. E sem dúvida, uma proposta de escalonamento, né, que começa a partir do ano que vem, saindo no zero a zero esse ano, saindo com 0%, é uma injustiça, principalmente considerando essas perdas de mais de 50%. Eu acho que vocês, a Fatorelli, trouxeram um debate que é crucial para entender esse estado de coisas, que tem a ver com a continuidade de uma lógica fiscalista, que foi a aprovação, infelizmente, do arcabouço fiscal, que à época nós alertamos o que significava, mas que a continuidade, na verdade, de um modelo econômico que está a serviço de um ajuste, necessariamente, para os trabalhadores e para as áreas sociais, ao mesmo tempo, em que não se deixa de abastecer essa lógica do endividamento público, dos juros e amortizações da dívida pública, e faz com que o Brasil não cresça de acordo com as suas necessidades. Como se falou, por exemplo, na sociedade, né, dos bons índices econômicos durante esse primeiro ano de governo, de fato, isso é uma realidade, mas um dos motivos para isso ter acontecido é justamente porque havia recurso público possível, se injetou no Bolsa Família, na garantia, novamente, do reajuste do salário mínimo, de acordo com a inflação, política essa que havia sido abandonada pelo Bolsonaro, porque no final do ano passado, nós votamos um orçamento da PEC de transição, que colocou que deu possibilidade para o Ministério da Economia rearticular novamente, fazer com que o país voltasse a funcionar, voltasse a ter dinheiro minimamente nas áreas sociais e nas políticas mais importantes, ou seja, foi efetivamente dinheiro no Bolso do Povo. Isso tem reflexo no consumo, no crescimento da economia, na geração de novos postos de trabalho, o Estado ele precisa ser agente, né, do impulsionamento econômico, principalmente no momento de crise, crise mundial que a gente vive, e sem dúvida os servidores são parte fundamental, considerando a presença em todos os municípios no Brasil, a centralidade que eles têm boa parte das famílias, são a rima de família, deram a garantia de subsistência de diversos lares brasileiros, e existem, primeiro, acho que esses elementos do ponto de vista de uma análise mais da situação econômica, assim, que eu queria trazer, é preciso romper com esse ciclo da austeridade, do ajuste, e garantir renda para o trabalhador, porque isso tem um papel fundamental no crescimento econômico, é o que todos nós esperamos, mas eu queria trazer segundo aspecto, que tem a ver com aspectos mais de avaliação política, assim, que eu tenho, a gente viu ontem uma grande, uma grande manifestação dos bolsonaristas na vida paulista, claro, não foi aquilo que eles esperavam, eles agitavam que colocariam muito mais, e felizmente não é nem de longe o suficiente para alterar a correlação de forças no país, ou seja, Lula era presidente ontem, seguiu sendo ontem, hoje é de novo, nada muda isso, não tem manifestação de caráter golpista, ou que queira passar um pano para as intenções golpistas que vai mudar, mas mais do que isso, não foi o suficiente para alterar a correlação de forças de uma leitura do judiciário ou da atuação da Polícia Federal para que vá até o fim na operação e na investigação dos envolvidos na tentativa de golpe de Estado, mas eles mostraram aí uma capacidade de força, esse sistema de direita está viva, tem força, tem potencial de mobilização, e é sobre isso eu acho também que a gente tem que se atentar quando a gente fala da necessidade de defender o governo Lula diante dos ataques da extrema direita, mas ao mesmo tempo disputá-lo a partir das necessidades reais do povo, porque se não há um atendimento das necessidades dos trabalhadores, isso inevitavelmente abre brecha, abre espaço para a extrema direita, seja na crítica, seja no oportunismo, porque fez pior quando era presidente, mas diante da crise, é aí que o oportunismo mesmo tenta se apresentar, seja porque acaba demonstrando mais capacidade de mobilização e de pressão do que nós mesmos, então nós elegemos o governo Lula e felizmente conseguimos derrotar de forma linda, o ex-fascista Bolsonaro, para que os rumos desse nosso governo fossem benéficos para a classe trabalhadora e para que isso aconteça só através da mobilização mesmo da pressão das entidades, dos trabalhadores organizados, porque a pressão e a chantagem do Centrão acontece o tempo todo, capitaneada principalmente pelo presidente da Câmara, a pressão e a chantagem do mercado acontece o tempo todo, inclusive através da grande imprensa dando um discurso como se fosse o níssono de uma agenda liberal, como se só houvesse essa possibilidade de modelo econômico para o nosso país e sempre com uma lógica de criminalização e a nossa pressão vai se dar como? Através dos métodos que a gente conhece, que é chamando para paralisações, eu infelizmente não consegui passar essa semana na mobilização que teve enquanto acontecia a reunião porque eu tive que buscar o meu filho na escola, acabei me desorganizando, mas sigam contando conosco com o nosso mandato na pressão, ocupando a tribuna, utilizando as nossas redes junto aos locais de trabalho, que é onde se dá o chão da luta, o chão da convocação dos trabalhadores, porque ela é muito necessária para que os rumos sejam outros, vai haver em menos de 24 horas uma próxima mesa de negociação e eu quero aqui reforçar o que disseram os representantes das entidades e o que dizem os trabalhadores do chão que é necessário é que se atenda às reivindicações, 0% evidentemente não é uma proposta razoável, é necessário apoiar a mobilização das entidades, dos trabalhadores, porque a gente espera, a gente quer, a gente deseja e vai trabalhar muito para que os rumos do governo Lula sejam os melhores possíveis para os trabalhadores e para que a gente não sucumba diante de nenhuma tentativa de intimidação ou de suposta força da extrema direita organizada no nosso país e claro, aproveitar a oportunidade para dizer que não vai haver, não pode haver anistia para nenhum desses golpistas, absurdo demais a declaração ontem do Bolsonaro em que tentou passar uma linha democrática ao mesmo tempo que utilizou ali o Silas Malafaia como, como eu posso dizer, como se fosse um tira bom e um tira ruim, um querendo pintar de democrata e o outro estando ali para ter a linha fina do golpismo, a gente tem que somar também nas nossas mobilizações, seja de pautas locais, reivindicações salariais, mas também essa luta política para que não haja anistia para nenhum dos golpistas, sejam eles da classe política, dos que estivam diretamente ou principalmente de militares, a gente não pode repetir essa história e todo o apoio, a mobilização das trabalhadoras, dos trabalhadores, dos servidores federais de todo o país, conta com a gente no que for possível e necessário, estaremos lá sempre de prontidão. Obrigada. Obrigada, deputada Sâmia, que traz, além da defesa e do apoio a essa importante luta dos servidores e servidoras públicos federais, também faz uma fala de conjuntura, que é um ponto que todas as entidades estão muito atentas, até pela preocupação do avanço da extrema-direita, que está no Brasil, está na América Latina e a gente sabe que está no mundo. É uma luta da classe trabalhadora para a gente ter minimamente uma democracia, mesmo que uma democracia burguesa, mas a gente não quer o retorno da extrema-direita nesse país, porque a gente sabe muito bem o que viveu nos últimos anos. Uma das questões é as... Não tivemos reajuste em sete anos, nos governos Temer e Bolsonaro. O que está nessa pauta agora? O que estamos tentando avançar? Importantíssimo ter aberto a mesa, mas a gente precisa de uma mesa efetiva, que a gente está com dificuldade de avançar. Reajuste zero. Servidores não vão aceitar, as categorias já estão se organizando para construir uma greve, algumas já com indicativo de dias para iniciar uma greve, vai ter luta sim, porque a gente precisa de valorização dos serviços públicos. A gente não aceita reajuste zero, que exclui os aposentados e pensionistas, 49% da categoria. E uma proposta que não atinge nem todos os ativos, como disse Maria Lúcia, nem todo mundo tem filho, nem todo mundo tem plano de saúde, muitos servidores não tem nem plano de saúde. Então, é uma proposta que não dá para aceitar. Muito obrigada, agradeço a sua disponibilidade, a sua participação e a sua luta, essa importante construção de luta que você tem aí na Câmara e seu apoio que é sempre constante em várias pautas, de várias categorias e do Fonasef sempre esteve junto conosco. E na sequência eu passo para a nossa queridíssima deputada Erika Cocay, também uma grande lutadora, uma grande parlamentar, com uma história aí brilhante de luta em defesa da classe trabalhadora. Deputada Erika, a palavra está com você e fica à vontade. Então, eu queria saudar, saudar a Lomão, saudar a Viviane, saudar a Mariel e o Max, de quanto tempo que a gente se conhece e quanto o GES nos ajudou a entender as relações que estavam postas de fato e como elas são penosas para a classe trabalhadora. saudar a Maria Lúcia Fatorelli e a minha querida colega de trabalho, de trincheira e de defesa de uma sociedade mais justa no parlamento, a deputada Sânia Bonfi. É uma alegria estar aqui participando com vocês desta reunião, desta discussão, que me parece que é absolutamente fundamental para que nós possamos nos organizarmos, nos organizarmos uma perspectiva e fazermos a disputa, não apenas a disputa de narrativas, mas também a disputa necessária sobre a quem deve servir ou o país, ou os recursos que o país daria que devem ser colocados a serviço de quem. Eu diria que é a serviço do povo brasileiro. e você não constrói um país que possa fazer o luto das casas grandes se sentá-las se nós não tivermos uma valorização das políticas públicas. E as políticas públicas são efetivadas pelos servidores e servidoras. Então, servidores e servidoras que constroem as políticas públicas são fundamentais para o desenvolvimento do próprio Brasil. Então, portanto, é o Estado, aquele pensado ou esmorçado por ser uscurtado que é o Estado para enfrentar os problemas nacionais. E um dos problemas que perpassam gerações é o problema das desigualdades, as diversas desigualdades. Desigualdades de direitos, um país que faz seus pactos tão sólidos e mortais contra sexistas e racistas, o que é um pouco da história deste país de quase 400 anos de escravização do povo que foi arrancado do seu próprio território e que enfrentou os holocaustos dos navios negreiros. É preciso reconhecer inclusive os holocaustos que esse Brasil já promoveu, como os manicômios, os navios negreiros. São tantos holocaustos que fazem parte da nossa história que nós precisamos entender que eles existiram para que eles nunca mais voltem a acontecer, ainda que tenhamos a consciência que aos pedaços eles fazem com que nós trouvessemos na construção de uma cidadania plena na nossa própria contemporaneidade. Então, portanto, tem uma avaliação que é preciso fazer com que o Estado cumpra a sua função. O que nós venciamos no último período é um período extremamente traumático da nossa história. Traumático. Durante a extrema-direita, estufando o seu peito, colocando a faixa presidencial, autocentrada, como sempre são os fascistas, autocentrados, quando Bolsonaro vai e reivindica a amistia, isso é reivindica a amistia para ele mesmo, porque sabe exatamente os crimes que cometeu. Porque o fascismo sempre é autocentrado e sempre elabora e constrói indivíduos imaginários e sempre é desprovido, assim como dos psicopatos, se qualquer possibilidade de reavaliação dos seus próprios atos ou de qualquer sentimento de culpa, diria eu. Autocentrado, nega o outro, nega todas as diferenças e acha que pode, enfim, construir uma realidade falsa ou uma realidade virtual para substituir os próprios fatos. Então, portanto, nós vivenciamos isso. Vivenciamos um ministro da economia que dizia que os servidores eram parasitas, que era preciso colocar uma bomba ou uma granada no bolso dos servidores, outro que dizia que era preciso passar a boiada para ir deixando as marcas e as suas queridas na pele e na alma desse próprio país. Então, portanto, nós estamos saindo de um período extremamente traumático onde a democracia foi extremamente ameaçada e nós estamos vendo hoje que toda essa construção que foi feita de negar a própria vontade do povo tem ainda uma certa divacidade para estar sempre mantendo a captura da política através de uma lógica de ódio e uma lógica da própria mentira. Então, portanto, nós estamos num processo de reconstrução do próprio país e não se reconstrói o país sem valorização dos servidores públicos. Não se reconstrói o país com esse nível de garrote que foi imposto às próprias finanças nacionais. Nós temos e quando tivemos o teto de gastos, o teto de gastos primeiro ele despreza a arrecadação. Então, se você arrecadasse 400 e gastasse 400 mas a variação da inflação fosse só 100 eram só 100 que vinham para as despesas primárias ou então as políticas públicas e 300 para as despesas financeiras. Então, esse processo de negar a própria arrecadação e estabelecer uma ausência de investimentos públicos ele garroteou a própria existência do país. Então, ele financiarizou a própria economia que ainda existe. É uma realidade que nós temos que enfrentar no dia de hoje. A financiarização da economia ou a bolsa banqueira como fala a Marília Lúcia Fatorelli mas nós temos hoje uma taxa de juros que talvez seja a maior taxa de juros real de todo o mundo e é uma taxa de juros que em verdade faz com que nós tenhamos o crescimento de uma dívida pública que nunca sofreu uma auditoria para que se verificasse o seu caráter fascista e que explode na pele da própria nação. Explode na própria nação porque vai eliminando e tomando conta de grande parte ou metade ou quase isso do orçamento brasileiro que deveria ir para a política de investimento que deveria ir para que você resgatar para se resgatar um processo de industrialização do país e retomada das cadeias produtivas e a partir daí você ter um desenvolvimento econômico que seja um desenvolvimento inclusivo porque senão não é um desenvolvimento é uma própria faça. Então veja isso se enfrenta com as políticas públicas isso se enfrenta com a valorização do serviço público e portanto é inadmissível que nós tenhamos uma proposta de não ter reajuste de se reajustar benefícios que não estão que não são que não significam qualquer mudança na remuneração de aposentados e que não atinge o conjunto dos servidores e servidoras. Nós vivenciamos sete anos de contenção de ausência inclusive de um processo de negociação que nós precisamos definitivamente fechar o ciclo dele. É muito importante que nós tenhamos reestabelecidas as mesas reestabelecidas as mesas de negociação mas é fundamental que nós transformemos o processo negocial numa política que tenha respaldo na própria legislação. É preciso que nesse momento nós não tenhamos de se reestabelecer o processo de negociação. O processo de negociação ele precisa ser de fato um processo negocial onde você discute as reivindicações e busca a construção de consensos. Então, portanto, reajuste zero não combina o processo de negociação e com mesas de negociações. Mas, para além disso, as mesas de negociação e o processo negocial eles não podem ficar condicionados à vontade dos governos. Nós precisamos avançar e construir uma legislação para transformar em política de Estado o processo de negociação. Porque nós precisamos consolidá-lo enquanto uma prática respaldada na própria legislação, inclusive com mesas permanentes. nós queremos discutir a política de saúde, porque as normas regulamentadoras não envolvem os servidores e servidoras, você não tem uma política de saúde dos servidores e servidoras. Nós temos em grande medida um processo de desalento, porque você não tem a remuneração dos servidores, você não tem a valorização dos próprios servidores, que precisam ser rompidos e a partir daí se construir um novo processo onde se valorize o diálogo e valorize a capacidade e o respeito, a capacidade de ter respeito com as entidades representativas que foram muito atacadas no último período durante o governo Bolsonaro, extremamente atacadas das mais variadas formas possíveis para que não houvesse qualquer voz que fosse uma voz dissonante. E ter as mesas, como disse, permanentes para discutir a equidade de gênero, para discutir uma política antirracista dentro dos servidores públicos. Você tem que ter um processo onde você possa negociar aquilo que traz sofrimento no exercício do trabalho e no exercício da função pública, que é absolutamente fundamental. Eu vi um comentário e concordo plenamente com ele, dizia o seguinte, em grande medida, nós conseguimos enfrentar a PEC 32 sendo minoria aqui na casa, primeiro pela mobilização das diversas entidades. É por Nazário todas as entidades que se mobilizaram nessa perspectiva, mas também porque ficou muito nítida a condição dos servidores e servidoras de enfrentamento à própria pandemia. Ali se viu que os heróis e heroínas brasileiros não usam fardas nem vestes, nem calças, ou furgos ou botas, mas usam jalecos brancos, carregam giz, carregam a capacidade de estar enfrentando numa pandemia a necessidade do país se manter vivo. Isso agigantou em grande medida a percepção da população brasileira acerca do serviço público e fez com que nós tivéssemos uma relação de força que impediu que eles aprovassem a PEC 32, que é a constitucionalização do Estado do Compadril, do Estado a serviço da iniciativa privada e a serviço dos próprios governantes. Então, portanto, eu diria que nós não podemos permitir, sob hipótese nenhuma, que eles tentem inverter uma discussão e que comecem uma discussão que hoje está muito centrada na própria capacidade de arrecadação, na taxação das offshores, das grandes fortunas, que nós vamos abanificar numa reforma tributária que seja justa, que seja solidária, que seja três S, saudável, solidária e sustentável. E que eles, via de regras, dizem que é preciso cuidar da despesa, é preciso cuidar da despesa, é preciso conter os direitos dos servidores e servidoras e temos, eternamente, como disse a Sânia, ameaça, ou a Maria Lúcia, ameaça do presidente da Câmara de colocar de volta para a discussão a PEC 32. Por isso, eu diria que é fundamental que nós possamos preservar o processo de negociação, que nós combatemos a extrema direita quando valorizamos as políticas públicas, que com políticas públicas se resgata a cidadania e nós resgatamos as políticas públicas e as valorizamos, na medida em que valorizamos também servidores e servidoras. É preciso, portanto, que nós tenhamos mesas de negociações com muito respeito, que nós possamos, enfim, discutir as finanças do Brasil para onde devem estar sendo direcionadas e não para os serviços da dívida. Então, a cada aumento da taxa de juros você tem um aumento também da própria dívida, dessa financiarização da lógica rentista, a lógica rentista que não produz nada. Então, o rentismo vive de renda e ali, quando se vive de renda, você não precisa de pessoas trabalhando, de vida de renda, você não produz, você não precisa de infraestrutura porque você não produz, você não precisa, enfim, de instrumentos estratégicos para o desenvolvimento nacional, como crédito, como energia, enfim, como empresas e logísticas. Por isso, o rentismo, ele força um processo de desestatização do próprio Brasil e de descaracterização de um país que possa servir e abarcar todas as pessoas. Por isso, vocês contam com o nosso apoio. É incondicional. No Brasil, que deve adiante a agenda que tem sido dita como a agenda central para o governo, o governo Lula, que a agenda de enfrentamento às desigualdades sociais, de enfrentamento à própria fome, a agenda de preservação do próprio meio ambiente, de uma política industrial, não vai existir se nós não tivermos a valorização dos próprios servidores e servidoras. Portanto, é preciso entender que reestruturar as carreiras, como está se discutindo em vários segmentos, reestruturar as carreiras, ao mesmo tempo estabelecer um reajuste, valorizar o processo de negociação e a mesa de negociação, porque, sim, foi uma grande conquista, sem nenhuma dúvida, o processo negocial. Agora, o processo negocial que não se traduz em um respeito aos servidores e servidoras e na necessidade de rompermos com esse nível de congelamento ou de perda salarial nos últimos anos é um processo negocial que cai em descreço, portanto, que leva ao desalento. Então, é fundamental reafirmar o processo negocial. E só se reafirmar o processo negocial com propostas que sejam propostas que valorizem os servidores e que nós saiamos do reajuste zero, que é inadmissível, inadmissível, e esse parcelamento do reajuste que também não condiz com a capacidade que o Brasil tem de, primeiro, ter um reajuste que seja um reajuste digno e de romper essa defasagem salarial que nós acumulamos em todos esses anos. mas, fundamentalmente, de aumentar a arrecadação, fundamentalmente de aumentar o nosso compromisso com a sustentabilidade, com o meio ambiente, com o combate à fome, com o combate à desigualdade. Quem faz isso é servidor público. Por isso, eu diria que é preciso respeitar muito servidores e servidoras. Servidores e servidoras que, em grande medida, muitas vezes, foram trabalhar como se estivessem indo para o próprio abate. ou seja, numa lógica de assédio moral, nunca vivenciamos tanto o assédio moral. O assédio moral, inclusive, institucional, onde os órgãos foram capturados pelo seu contrato. A gente dizia o INCRA virou Instituto Nacional contra a Reforma Agrária. Durante o governo da extrema-direita que terá o seu titular preso porque é na cadeia que tem que estar todos os corpistas. A Fundação Palmares virou uma fundação racista. O Ministério do Meio Ambiente, um propulsor a partir da sua direção de uma política antiambientalista com muita resistência de servidores e servidoras. Por isso, eu diria servidores e servidoras, moço, resistiram. Resistiram. Resistiram à pandemia, resistiram à extrema-direita, resistiram. Resistiram. Por os primeiros a irem às ruas no que diz respeito, por exemplo, aos ataques à própria educação, aos ataques à saúde, enfim, e continuarão resistindo com todo o nosso apoio. Contem conosco nessa jornada e em tantas outras, na convicção de que nós precisamos resgatar o Estado, que seja um Estado generoso, que cuide das pessoas e que enfrente os problemas estruturais do nosso país. Por isso, o reajuste zero não cabe nesta lógica. O que cabe nesta lógica é uma negociação é uma negociação que seja profícua, que possa, enfim, dizer que o país vai servir ao investimento do próprio projeto de desenvolvimento nacional, que o país vai servir ao seu próprio povo. E em servir ao povo significa valorizar servidores e servidoras. E, por fim, dizer que a nossa Constituição já fala disso. Ela já fala do Estado que assegura direitos, vários direitos que estão na nossa própria Constituição. Ela estabelece o financiamento para que esses direitos possam ser assegurados. E ela estabelece os instrumentos para que isso ocorra. E os instrumentos são o serviço público que possa ter a estabilidade necessária para que nós não tenhamos o pisotear das botas literais e metafóricas da autonomia do próprio serviço público. Então, portanto, que nós possamos, então, fazer com que o Estado venci a sua grandeza. Contigo conosco, nós vamos e queremos construir um processo de acompanhamento de todo esse processo de negociação. Nós estamos num período em que as comissões não estão reinstaladas ainda, porque, se estivessem reinstaladas, nós queremos construir uma subcomissão para acompanhar todo o processo de negociação de servidores e servidoras. Contem conosco, porque reajuste zero é inadmissível e porque a luta só acontecerá nesse país para que ele possa retratar a sua força e eliminar as suas cercas e deixar de falar pelas suas cicatrizes, mas falar pela beleza dos ornamentos que nós podemos pôr na nossa pele, como a tinta do Rucum ou a tinta do Genipapo, com a valorização do serviço público para que o país se informe para um país onde nós possamos ter um PAC, inclusive, funcionando, para um país onde nós possamos ter arrecadação, para um país onde nós possamos ter educação, podemos ter saúde, podemos ter meio ambiente preservado. Não acontece o reajuste zero numa mesa de negociação, mas com respeito e recuperação das perdas salariais. Contem conosco e com muita gente na Câmara Federal que tem lutado e resistido a todas as expressões de um extremo e direito. Para a gente dizer, reajuste já, recomposição das perdas e para não esquecer, porque nós não vamos esquecer, é sem amnistia para golpistas que Bolsonaro na cadeira. Muito obrigado, deputada Érica Cocay. O seu mandato sempre esteve à disposição das nossas lutas. Você é um exemplo de resistência. É bom saber que nós temos você como parceira, porque a sua história é a história de luta, é a história de dirigente sindical, é uma história de quem sempre esteve nessa trincheira. Nós temos certeza que não vai ser diferente em nenhum momento da sua história, da sua vida. Então, muito obrigado mesmo. Eu queria agradecer a cada uma, a cada uma que fez essa exposição inicial, que nós vamos começar um momento importante para a gente agora. Primeiro, justificar algo a quem está aí assistindo. São mais de 500 pessoas ao vivo, e eu queria justificar o seguinte, nós não colocamos aqui nenhum comentário. Por que nós não colocamos? Porque o pessoal aí da técnica colocou que houve um processo de chaveamento que nos impediu de fazer o procedimento de colocar aqui os comentários na tela. Então, nós não fizemos esse trabalho que seria muito importante. Muita gente participando, muita gente comentando, nós fizemos isso. Qual é o momento agora? O momento agora nós vamos chamar as entidades para que elas relatem como é que está a sua luta, como é que está a sua história nesse momento, na sua base. E aí, aquelas perguntas, e aí, Lobão, comenta a Cléria, e aí, Lobão, comenta o PCC, nós vamos comentar agora com os representantes das entidades chamando um por um. Primeiro, o companheiro que nós vamos chamar aqui para dentro da nossa sala, bota ele aqui dentro, o companheiro Paulinho, presidente recém-eleito da ASFOC, seja bem-vindo, companheiro. A ideia, Paulinho, é que cada um aqui para que as entidades possam falar, fale em torno de três minutos, como é que está um pouco a organização da luta, da sua categoria, que é uma categoria muito importante para o povo brasileiro, que são os trabalhadores da Fundação Oswaldo Cruz. Então, Paulinho, você com a palavra, querido. Então, boa noite a todos, todas e todos. Primeiro, é assim, parabenizar muito o Fonasef, aqueles aqui que mais participaram dessa organização maravilhosa, espetacular e excelente, todos que participaram aqui, a gente está numa construção também, estou vendo a Maria Lúcia Fatorelli, a campanha por direitos sociais e aqui no sindicato dos trabalhadores da Fundação Oswaldo Cruz, pela ASFOC, nós estamos numa jornada de lutas, assembleias por unidades regionais, vamos fazer uma jornada que vai até 15 de março, que vai envolver a questão da pandemia, os quatro anos, que fazem quatro anos que a OMS decretou a pandemia, então, todo o papel que os trabalhadores da saúde, serviço do público, realizou, será motivo de um ciclo de debate, que vamos convidar aqui também as entidades do Fonasef, e com a realização de grupões, assembleias, indicativos de atos, manifestações e paralisações. Nós também, e reforça muito essa live aqui, o último posicionamento do nosso sindicato, que enviou para o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, que entregue uma carta para denunciar o que tem acontecido na mesa de negociação com o serviço público. E esta live aqui, neste momento, todas as falas reforçam o posicionamento das formas. Que a gente tem colocado que mesmo num capítulo recente, de perplexidade e medo que o mundo viveu na pandemia, quando, de uma só vez, a ciência e o serviço público foram atirados ao desprestígio no Brasil, nós, servidores e servidoras públicas, lutamos pela excelência do serviço público, como estruturantes para o desenvolvimento com justiça social, sem deixar ninguém para trás, de fato, de verdade. Porém, o plano de recuperação salarial para servidores públicos ativos aposentados não reflete um projeto democrático. Onde estão os avanços na valorização de quem faz? Cada vez ficar mais evidente que a proposta do governo de reajuste zero é incoerente e insuficiente. Dia e noite, nós, servidores federais, jamais descuidamos do nosso compromisso com a sociedade, onde quer que esteja. como os penalizados, esquecidos, é injusto, é inaceitável ocupar as ruas por avanços, reconhecimento e valorização. Então, é nesse crescente de mobilização, na construção da luta, da unidade de ação, que a ACHOC está desenvolvendo uma jornada de lutas. Vamos juntos, juntos com o Fonazef, juntos com a bancada sindical, cobrar e conquistar a valorização que os servidores públicos merecem. Obrigado, parabéns pelo excelente debate. Obrigada, Paulinho, obrigada, SFOC, por construir junto com o Fonazef essa importante luta. E, na sequência, eu já passo para o nosso representante do SIN de Receita, Valdemir Bueno. Muito obrigado, empresário da Viviane. Agradeço essa oportunidade, parabenizo ao Fonazef e a todos que nos assistem por essa importantíssima iniciativa. Saúdo também aos coordenadores, a Viviane, o Lobão, nossos queridos consultores do Diese, também a saudação às parlamentares, à professora Fattorelli, parabenizando a todos pelas falas até aqui desenvolvidas, que demonstram que o governo tem todas as condições para, finalmente, respeitar os protocolos de negociação da Mesa Nacional de Negociação, porque elas estão estabelecidas na legislação, em portarias, normas consensuadas com o próprio MGI. nosso pleito aqui, como foi muito bem colocado, não sequer se trata de reajuste geral real de salários, então somente recomposição das perdas inflacionárias, como foi muito bem demonstrado. O SIN de Receita, representando os analistas tributários da Receita Federal, já há muitos anos, buscando trabalhar por uma negociação efetiva com o governo, que infelizmente durante os governos Temer e Bolsonaro houve um desrespeito às normas estabelecidas pelo próprio governo federal, e que agora no atual governo finalmente houve um retorno do diálogo, com alguns resultados importantes, mas entendemos que há pautas, muitas pautas específicas ainda que não foram contempladas, e é claro as pautas gerais de todo o serviço público federal, de todos os servidores, ativos, aposentados e pensionistas. Então, por isso, eu informo a todos que os analistas tributários, o SIN de Receita estará presente no ato unificado do dia 28, depois da manhã, em Brasília, havendo também mobilizações, certamente haverão nos estados, vamos buscar contribuir também, entendemos que a luta de todos os servidores é fundamental para que haja justiça salarial para todos os servidores. Muito obrigado a todos e excelente continuidade aqui nos trabalhos dessa importante iniciativa. Muito obrigado. Valeu, querido, é a nossa unidade, é a nossa união, o pessoal está agoniado aí com, porque a gente fala do PCC TAI, o PCC TAI é a categoria que tem o pior salário do serviço público hoje, que entregou uma proposta ao governo de reestruturação, algo em torno de 20 bilhões para reestruturar a carreira, e o governo respondeu com apenas 2 bilhões, que não dá nem sequer para começar, não tira ninguém sequer do inividamento, só o prejuízo que essa carreira teve com o Bolsonaro foi de 7 bilhões. Então vamos passar agora ao companheiro Fábio Rosas do Sindagência. Seja bem-vindo, companheiro, que bom você estar por aqui. A palavra é com você. Obrigado, companheiro Lobão, demais companheiros que me antecederam. Fábio Rosa, Lobão, só um, só uma rosa, né, do Sina Agências, o Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação. O debate que nos antecedeu aqui é muito importante porque ele coloca um divisor de águas, né, de que país nós queremos ser, não é, e para onde esse país vai caminhar, para onde vão as riquezas que esse país está produzindo, né. No período recente da pandemia, o que há de concreto é um grande reinvestimento de diversos países, um outro olhar, né, superando ali Bretton Woods, superando o consenso de Washington e todos os países voltando a olhar a valorização das suas capacidades estatais, a valorização dos seus servidores públicos. E aí, quando a gente fala de pandemia, né, na nossa base, a gente tem uma discussão muito própria para fazer porque a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, está na nossa base. E o trabalho da Anvisa e de outras agências também, como a Anatel, para garantir, né, a questão das telecomunicações, mas o trabalho central da Anvisa para garantir aí que a população tivesse acesso a vacinas e muitas outras questões, a nossa fiscalização em portos, aeroportos e fronteiras. E chegou o momento, né, de o governo apresentar um reconhecimento, porque, do ponto de vista da nossa importância e do trabalho que existe desenhado para nós pelo Estado brasileiro, nós estamos lá no Nova Indústria Brasil, né, na nova estratégia de desenvolvimento do país, nós estamos no PPA 2024, 2027, nos eixos estratégicos desse PPA, né, a regulação contribui aí muito também com a arrecadação do país, e a regulação, além disso, ela é um verdadeiro escudo, né, da sociedade brasileira contra a trariedade, né, de grandes conglomerados econômicos para garantir que a população tenha acesso a produtos e serviços de qualidade, né, e o que a gente espera nessa mesa, né, é que venha essa valorização, então, nós vamos agora para a mesa do dia 28, eu acho que o central nessa mesa do dia 28, né, o nosso reajuste linear que não pode ficar só para 2025, e que esse reajuste, ele tem que encampar também os companheiros aposentados, né, então, não se pode ter um reajuste que é só de benefícios, mas que não contempla uma grande massa dos nossos servidores que hoje já estão aposentados, e, para além disso, nós também vamos ter a nossa mesa específica e temporária da regulação agora no dia 29, logo após a reunião da mesa geral no dia 28, teremos a mesa da regulação para a qual nós vamos levar algumas bandeiras históricas, né, algumas equiparações nossas com ciclo de gestão, uma reestruturação também da nossa carreira, né, para que ela encampem aqueles que foram deixados para trás, né, o PEC, e que ela tem um desenho, né, mais condizente com as atividades que nós desempenhamos, e estamos num movimento de mobilização crescente, né, o Sina Agências tem feito um movimento de filiação crescente, né, então, nós chegamos, a atual gestão chegou há pouco no sindicato, já estamos fazendo esse trabalho, o Fonacef aqui nos recebeu de braços abertos, né, então, já estamos reconectando aí o Sina Agências com o conjunto do movimento sindical, estamos fazendo, assim, uma filiação em massa, estamos num crescente de mobilização, e nesse crescente de mobilização, o primeiro ato que nós vamos ter no dia 29, a partir das 14 horas, em frente ao MGI, para pressionar o governo, né, e o que fica de importante também desse grande debate que nós estamos fazendo aqui hoje, Lobão e demais companheiros, é que cabe ao movimento sindical organizar, né, a pressão, organizar a mobilização, nós temos que entender que os recursos públicos, que o orçamento público, ele está envolto num cabo de guerra, né, e do outro lado, nós temos forças muito poderosas, seja do mercado financeiro, seja de próprios setores, aí, da mídia, né, que dão apoio a esse projeto, seja a uma ideologia hegemônica em torno do que a Fatorelli e a Sâmia falaram, né, o fiscalismo, a austeridade fiscal, e se nós, servidores públicos, do outro lado, não estabelecermos uma pressão nesse cabo de guerra, nós vamos ter muita dificuldade em reverter esse jogo. Então, esperamos ir para a mesa no dia 28, que o governo melhore a proposta, que o governo compreenda que não existe serviço público sem valorização de servidores, nós temos aí os cálculos do Diese, que mostram que o nosso pleito é muito justo, né, o tamanho das perdas que nós tivemos, sobretudo no período em que cada um de nós se esforçava para manter o serviço público, a vida e a democracia nesse país, que foi o que o serviço público fez nesse período, e agora, a gente espera o reconhecimento do governo, e estamos preparando aí a nossa mobilização também para poder avançar, né, e não só ter as reparações, ter a reposição do que é justo, não só alcançar o que a gente precisa da nossa pauta sindical, mas também para cada dia a gente possa prestar o melhor serviço para a sociedade, que o Estado brasileiro cada vez mais cumpra o que está na Constituição, que é garantir um Estado de bem-estar social para toda a população. Obrigada, Fábio, é isso aí, estamos aí na luta, reajuste zero, como disse a querida Érica Cocay, é inadmissível, né, vamos construir uma importante luta, esperamos no dia 28, né, ter resultados, ter de fato uma negociação, né, e seguimos em frente. A Maria Neuziana ou o Sérgio Ronaldo está na sala? Artemis do Sinazef. Artemis, seja bem-vinda, estamos te ouvindo, fica à vontade, três minutos. Bom, boa noite a todos e todas e todes que estão aqui nessa live, as entidades apresentadas, aos servidores e servidoras que estão aí acompanhando a discussão e participando ativamente no chat, quero agradecer Viviane, Mariel e Maxi, as deputadas Érica Cocay, a Samia Bonfim, que são aí parceiras incansáveis na luta em defesa dos serviços públicos, dos servidores e servidoras públicas, assim também como a Maria Lúcia Fatorelli, que tem sido aí uma grande parceira nesse processo. Parabenizar o Fonazef, do qual o Sinazef faz parte com muito entusiasmo e com muita confiança na unidade da luta e no propósito que nós cumprimos dentro deste espaço. Bom, com relação à luta em geral, à organização dos processos de luta em geral, o Sinazef tem ativamente construído, levado a sua base, suas bases a construírem a proposta que foi apresentada tanto na mesa de negociação específica, quanto discutido amplamente a campanha salarial. Nós temos, realizamos algumas plenárias, várias plenárias nacionais, nós tivemos aí oportunidade de discutir esse processo como um todo, inclusive a postura da base do Sinazef é de que nós não vamos aceitar esse reajuste zero, não vamos aceitar também servidores serem deixados para trás, nós queremos todos os servidores e servidores públicos desse país sejam contemplados com a recuperação das perdas, temos também realizado, enquanto direção nacional, reuniões ampliadas para dialogar com as nossas bases, para ouvir o que as nossas bases estão pensando, como é que está esse processo de organização, de articulação das lutas nos seus locais de trabalho, assim como nós também tivemos aí no último dia 22, o dia em que ocorreu a mesa específica da educação, junto com o Andes e com a Fazubra participando, promovendo aí a atividade de mobilização, inclusive em Brasília, para pressionar o governo e dizer que nós não aceitaremos essa exclusão do orçamento público. É importante dizer, lembrar, que os servidores e as servidoras públicas federais elegeram Lula e derrotaram Bolsonaro nas ruas para poder defender a democracia, mas também para recuperar suas perdas salariais. os servidores foram ativamente, inclusive como o Sinazef, nós já atuamos de modo contundente nesse processo para garantir que nós pudéssemos reaver tudo aquilo que o governo do golpe, o governo Bolsonaro retiraram de nós. Então, é mais do que legítimo do ponto de vista administrativo, jurídico, mas também orçamentário, como já foi demonstrado aqui, que as nossas reivindicações sejam apreciadas e sejam consideradas pelo governo, nós não podemos e não iremos reconstruir o Brasil sem a valorização, a retomada dos investimentos nos serviços públicos, logo, a recuperação das perdas salariais dos servidores e das servidoras públicas. Nós, para defender a democracia, é fundamental garantir a retomada, o fortalecimento dos serviços públicos e nós que fazemos as políticas sociais, os direitos sociais chegarem até a ponta do Brasil profundo, precisamos sim dessa valorização que, na verdade, não é nada além do que nós estamos pedindo nenhum favor e nem nada de mais, a gente quer apenas condições de trabalhar e de sobreviver com dignidade. Então, por isso, nós estamos numa, já finalizando, nós estamos muito determinados a quarta-feira, estarmos lá na mesa, estarei na mesa de negociação, junto com os outros companheiros e companheiras representados aí das entidades nacionais, cobrando do governo que ele desfaça essa herança maldita que o governo do golpe, o governo Bolsonaro, deixaram para nós que foi a granada no bolso dos servidores e das servidoras públicas. Se o governo Lula quer reconstruir o Brasil, ele precisa superar essa tragédia deixada por Bolsonaro nos serviços públicos, nos nossos salários e carreiras, portanto, precisa partir de uma valorização real nos nossos salários, nas nossas condições de vida e de sobrevivência. Então, o SINASF afirma aqui o seu compromisso com a luta em defesa da democracia, em defesa dos serviços públicos, dos nossos salários e, portanto, do direito da nossa população usufruir de serviços públicos gratuitos e de qualidade. O SINASF se mantém aí na luta, porque só a luta muda a vida. Muito obrigado, minha querida, minha companheira de entidade. Que bom estar aqui juntos. É isso, pessoal. Nós, do SINASF, queremos tirar a granada do bolso do servidor. Queremos reconstruir o Brasil. O governo Lula tem a obrigação do dia 28, sentar na mesa conosco e discutir efetivamente a nossa proposta. Explicar aqui pelos companheiros do Diaz, Max, essa proposta, qual é a proposta? Nós queremos que o governo coloque na mesa o dinheiro que Bolsonaro tirou da gente. O dinheiro que Bolsonaro tirou da gente. Então, companheiros, nós vamos lutar por isso. E agora, quem vai estar falando aqui conosco é uma entidade muito importante da saúde brasileira, os companheiros da FENASP, o companheiro Cristiano Machado está aqui junto conosco. Querido, a palavra é sua. Boa noite, companheirada, colegas, servidores públicos, para benizar a discussão, os elementos que foram trazidos pelo Diaz, a presença muito importante das deputadas Sâmia, da Érica Pocay e também, como sempre brilhante, Maria Lúcia Fatorelli, trazendo elementos que são fundamentais para a discussão que nós estamos fazendo aqui essa noite. Eu gostaria de trazer alguns pontos. A própria a Agência Brasil noticiou que em janeiro a arrecadação do governo federal bateu 280 bilhões de reais, 280 bilhões. É a maior arrecadação para janeiro desde 1995. A gente tem uma ideia da quando o governo fala que não tem dinheiro, que vai fazer déficit zero, o nível de arrecadação que o governo tem, juntamente com o mecanismo de arcabouço fiscal que está garantindo 30% do orçamento federal para pagamento de juros da dívida. Eu acho que aqui é algo que ficou muito claro para nós e que o governo tem recursos para restabelecer os salários dos servidores, cobrir as perdas inflacionárias dos últimos anos e também fazer uma discussão das perdas históricas de todas as categorias que compõem o serviço público federal. Ao mesmo tempo que é um eslogan de um governo que fala de reconstrução, a gente vê uma política de arroço salarial, como foi falado aqui pela Fatoré no corte dos últimos anos de 64% da saúde e o reflexo disso é uma epidemia de dengue que tem se amastrado. Então, acho que isso mostra qual o efeito da cabosso fiscal e da política de déficit zero que, na verdade, é um novo teto de gastos. Nós estamos sentindo o efeito disso. Foi uma tarefa importante da classe trabalhadora, a derrota do governo Bolsonaro, mas fica o recado dado para nós da necessidade de fazer luta e mobilização no governo. Se tem um avanço do fascismo que a gente viu aqui nas ruas de São Paulo, pensar que o governo precisa ter medidas reais para a classe trabalhadora e para todos os seus setores, não só o funcionário do público, mas a necessidade urgente da discussão da revogação das reformas trabalhistas, da Previdência e do próprio arcabouço fiscal. Então, é nesse plano de fundo, nessa conjuntura que nós estamos atuando. Então, nós vamos ter uma luta duríssima enquanto servidores públicos que, quando nós fazemos uma luta, não é apenas em defesa dos nossos salários, das nossas condições de vida, mas uma defesa do conjunto de toda a classe trabalhadora que depende do serviço público para sobreviver e ter alguma dignidade e ter melhorias da sua condição de vida. e pela FENASPES, nós estamos aí já com o calendário de luta definido, nós vamos ter uma plenária aí em março, como indicativo da construção da greve para abril. Eu penso que aqui o desafio nosso das diversas entidades que estão aqui, dos companheiros, dos colegas que estão assistindo a live, é a gente fazer um processo de construção de uma greve geral unificada do funcionalismo. isso sim vai obrigar o governo a sentar com as categorias, fazer efetivamente uma negociação e apresentar um índice de reajuste. O governo aqui já está mais comprovado pelas brilhantes explanações do GES, das deputadas, da Fatorelli, que o governo tem recursos e plenas condições de garantir o reajuste do funcionalismo. E aí lembrar como foi citado, se é um governo de reconstrução, ele vai ter que passar pela valorização dos trabalhadores do Estado e do serviço público. Não é pensar que vai ter reconstrução sem ter as categorias valorizadas na saúde, na previdência, na assistência, na educação, na vigilância sanitária, setores importantes como foram falados aqui, a Frio Cruz, por exemplo. Então, eu acho que é essa a síntese da live, a gente organizar uma luta, uma luta unificada, dia 28, vamos ver o que o governo tem para apresentar, esperamos que melhore a proposta para que a gente tenha aí concretamente a reposição das perdas inflacionárias que nós estamos pedindo. Então, o recado aqui da FENASPES, estamos organizando um calendário, uma plenária nacional com indicativo para abril, já indo nos locais de trabalho fazendo a discussão com os trabalhadores da construção da greve, que espero que seja uma grande greve no conjunto dos federais. Obrigado. Obrigada, Cristiano, camarada aí que acompanha a FENASPES junto comigo e outros grandes camaradas, que traz uma centralidade aí na importância da valorização do serviço público para a reconstrução desse país. Eu acho que é isso que a gente está falando, da defesa de direitos e de serviços públicos para o conjunto da população. Para tanto, a gente tem que valorizar os servidores e reconstruir, de fato, os serviços públicos. Eu acho que isso é uma centralidade e, fundamentalmente, a unidade do conjunto das entidades numa luta unificada em defesa da valorização dos serviços públicos, da reestruturação das carreiras, de condições dignas de trabalho, enfim, todas as lutas importantíssimas que a gente está travando e tem que reconstruir. Na sequência, eu passo já imediatamente para o Floriano Neto, representante do Sindifisco Nacional. Floriano, fique à vontade. Obrigado, Viviane, obrigado, Lobão, obrigado aos nossos palestrantes, começando pelo Max, que o Diese, esse importante papel unificador dessa nossa pauta única dos trabalhadores do serviço público, falar das deputadas Érica e Sânia, sempre são deputadas que estão na vanguarda da luta, da nossa luta, e um abraço especial para a companheira Maria Lúcia Fatorelli, que é colega, também é auditora fiscal da Receita Federal do Brasil e tem levado com maestria, essa eu conheço desde praticamente, desde o início, a luta dela na auditoria da dívida cidadã e comprovar que cada vez mais esse tema vem entrando. quisermos que ele fosse mais ainda à frente, adiante, e trouxesse essa discussão, que é a discussão central, como nós pudemos ver nessa noite e ouvir nessa noite de hoje. Na questão dos informes, o Centro Físico Nacional realizou uma greve, nós estivemos em greve, nossa categoria esteve em 81 dias em greve por conta de um acordo de 2016, lei de 2017, descumprido, no ano passado nós tivemos a edição finalmente da regulamentação, mas o pagamento efetivo ele só começou a partir agora do mês de fevereiro em valor muito inferior e o decreto com muitas imperfeições, o decreto que regulamentou finalmente essa lei. Então a categoria entrou em greve, nós temos agora, fizemos um acordo para suspender a greve, estamos aguardando a correção no decreto, os prazos que nos foram dados há de 15 dias úteis, devem acabar agora no mês de março. Então a categoria está em suspense, ainda está em suspenso, ainda com relação a aprofundar essa discussão do reajuste geral, mas nós já colocamos em assembleia a proposta inicial do governo, do zero, e foi rejeitada por ampla maioria. nós temos muitos aposentados no nosso cargo e muitos aposentáveis que ainda têm direito à paridade. Nós temos que lembrar que essa questão previdenciária é uma questão que a gente precisa discutir, aprofundar mais, não só por conta da alíquota, que foi aumentada pela emenda constitucional de número 103, mas por esses vários regimes de previdência, inclusive o pessoal que, por exemplo, está na média, tem reajuste anual garantido da inflação e em muitos casos hoje nós temos essa discussão de colegas que estão na paridade tentando reverter nesse passo de cinco anos porque a média estaria pagando mais e a gente sabe o quanto essa questão da paridade é importante para as nossas categorias. Então, o reajuste zero caiu muito mal e ele foi de pronto a categoria rejeitou. Nós temos aqui um ponto que eu já tenho falado em algumas reuniões e eu fui um dos que acompanhou a reunião do Senado do dia 21 de dezembro de 2022 ouvi atentamente o presidente Pacheco encaminhar o projeto de reajuste dos servidores do Senado e ele dizendo que havia ali um debate a que a gente sempre sabe que existia no governo ainda no passado em 2022 mas ele garantiu ali o acordo é que o que for dado para o Legislativo e para o Ministério Público para o Judiciário será por esta Casa pelo Senado e eu acredito que pela Câmara também acolhido obviamente o governo anterior não encaminhou até o final do mandato e no novo governo nós tivemos essa discussão já no âmbito da mesa e acabou que nós tivemos em maio então esse reajuste de 9% então primeiramente é dizer isso que nós temos aí já uma injustiça fragrante uma injustiça legal em que parte da categoria dos servidores públicos já tem inclusive a parte que tem os níveis salariais mais elevados tem garantido um reajuste de 19,25 que vigorou em 23 24 e 25 e nós temos esse aceno que foi dado de termos além dos 9% mais 9% mais aí em 25 e 26 então o Sindifício Nacional reafirma estamos no Fonacef muito bem representados aqui no Fonacef querendo ombriar realmente para que o governo federal faça justiça nós temos todas essas situações acordos ainda não cumpridos de 2016 colegas que tem perdas salariais que vão se acumulando ao longo dos anos e é necessário nesse projeto de reconstrução nacional encaminhado pelo presidente Lula que ele tem essa consciência de que não esse projeto não vai parar em pé se os servidores públicos não tiverem o tratamento merecido e a questão salarial ela passa sem dúvida nenhuma não só por essas não só não nós não podemos ficar apenas nas mesas setoriais que nós não sabemos quando todas vão terminar mas o momento é agora de dizer alto e bom som na mesa do dia 28 é o reajuste já e nós temos uma proposta e queremos que o governo fale alguma coisa de concreto sobre a nossa proposta é isso aí colegas boa noite muito obrigado pela presença valeu valeu companheiro floriano estamos juntos nessa luta pautamos governo queremos recompor as perdas salariais que bolsonaro nos roubou queremos tirar do nosso bolso a granada a palavra a palavra está com o governo dia 28 vamos lá vamos colocar para o governo o que é que nós queremos nós vamos sempre a luta os companheiros PCC estão aí construindo a greve e não vão recuar se o governo não conseguir não reestruturar suas carreiras essa é a carreira que tem pior salário no serviço público vamos colocar aqui para dentro da sala o nosso querido Sérgio Ronaldo da Conticef Sérgio é um prazer ter aqui contigo companheiro nessa reta final da nossa live como é que está aí a Conticef qual recado você tem que dar para a sua base fica à vontade Sérgio Sérgio pode falar Sérgio acho que seu microfone não está funcionando primeiro boa noite a todas e todos acho importante essa live deixa eu aumentar meu som agora funciona agora funciona agora funciona agora estamos agora estamos está funcionando está funcionando está funcionando perfeito estamos ouvindo pode falar acho que agora está uma conexão melhor muito bem então assim primeiro parabenizar tanto o Diese como as 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 deputadas Érica e Sâmia e evidentemente a Fatorelli bem como da boas-vindas a chegada aqui na nossa bancada sindical do Sinagenses do Fábio do Sinagenses porque é importante o fortalecimento da nossa trincheira e a chegada do Sinagenses do Fonazef vai fortalecer bastante aqui o nosso espaço é evidente que foi muito muito fundamental vai fortalecer bastante a bancada sindical ter chegado a construção de uma proposta unificada foi fator fundamental para que a nossa categoria entenda que existe uma unidade da bancada sindical olha nós tivemos uma conversa com a ministra Esther no último dia 14 de janeiro e a ministra afirmou que uma unidade está com uma coisa ligada aí a bancada no último dia 14 de janeiro está com duas coisas ligadas aí e a ministra acho que você está com o youtube ligado Sérgio você tem que desligar e ficar só com o stream aberto porque está dando a gente está ouvindo outro som acho que você está com o youtube ligado Sérgio você tem que desligar e ficar só com o stream aberto está dando está dando está dando está ouvindo outro som exatamente então espera aí só só um minutinho deixa eu ver se melhora agora espera aí é só de ligar o seu celular de ligar o seu celular aí você está com duas coisas ligadas pronto eu acho que agora melhorou melhorou? sim pronto isso aí vamos embora já finalizando assim a construção de uma proposta unificada ela foi fundamental para demonstrar a nossa unidade nós não vamos nós da condicef estamos discutindo fizemos uma reunião recentemente do nosso conselho deliberativo de entidades discutimos com nosso sindicato a importância de fortalecer as assembleias por locais de trabalho não tem outra saída a não ser o debate com a base no dia a dia nos locais de trabalho para que a gente organize nós não temos condições de sair com uma greve um movimento paredista tão somente de um setor ou a gente faz um movimento unificado da mesma forma como nós fizemos o combate contra a maldita PEC 32 como nós tivemos a capacidade de unificar uma pauta que contempla de A a Z e dizer para o governo que não tem condições de aceitar uma proposta que segrega ativo de aposentados serviço público é de todos dos cerca de 1 milhão 220 mil servidores não aceitaremos colocar nossa chancela em proposta segressionista que exclui uma categoria importante são os aposentados e pensionistas portanto aqui em Brasília no dia 28 o nosso sindicato o nosso sindicato está organizando o ato no então momento da reunião lá no DENIT e a orientação que nossos sindicatos nos estados também façam atos de mobilização de pressão não é possível que a gente não dê um recado à altura a essa proposta desaforada do governo de congelar salários e remeter para 2025 2026 a política de congelamento nós conseguimos derrotar nas eleições do ano passado e o governo não pode continuar implementando essa herança maldita de congelamento é daquele fujão que estava ontem fazendo comício lá na Avenida Paulista com medo da cadeia que vai levar o governo do Lula não pode implementar essa política de granada no bosto dos servidores por isso a Condicef está convicta de que a bancada sindical composta por 10 centrais e 20 entidades do conjunto do funcionalismo vai ser capaz de organizar uma grande mobilização e para isso já finalizando estamos solicitando as centrais sindicais principalmente a CUT que antecipe a marcha da classe trabalhadora do mês de maio no março para abril para que a gente possa construir uma grande mobilização e arrancar as nossas reivindicações pela reconstrução dos serviços públicos muito obrigado Loban e desculpa o empecilho da conexão que estava um pouco ruim abraço Obrigada Sérgio Ronaldo então a gente vai caminhando já para a última fala dos representantes das entidades já passo de imediato para o Fabiano que está representando a central sindical CSP com lutas Fabiano fique à vontade Muito obrigado Viviane uma boa noite a todas a todos e todos que estão acompanhando essa importante live hoje como a Viviane falou eu represento aqui a CSP com lutas da central sindical popular também sou dirigente da FENAJUF sou servidor do Judiciário Federal da Justiça do Trabalho e estamos aqui hoje para falar da importância desse movimento que está acontecendo agora entre os servidores públicos federais muito importante essa ação de hoje muito importante o processo de mobilização que vem se construindo muito importante a construção da unidade como apontou o Sérgio Ronaldo a gente entende que a apresentação de uma contraproposta ela foi um elemento tático ali muito importante que inclusive tem esse condão de mostrar a unidade dos servidores e servidoras mas agora começa a ficar cada vez mais evidente que nós precisamos traduzir essa unidade num processo de mobilização das bases que a gente espera que estejam aqui acompanhando essa transmissão porque precisamos converter agora toda essa unidade num processo de mobilização dos servidores e servidoras de todo o país para que a gente possa cobrar aquilo que é o necessário para a valorização dos serviços públicos aqui no nosso país a Maria Lúcia Fatorelli colocou muito bem na exposição dela foi elucidado de uma forma muito transparente nas exposições do Diese as falas das parlamentares também evidenciam que há espaço que o que o que existe é uma decisão política e o que a gente tem visto as mesas claro que são um espaço importantíssimo que a gente sempre precisa ocupar e ocupar dessa forma que a gente tem feito mostrando que temos a disposição de fazer um processo sério de negociação mas quando não se avança quando as mesas se tornam um espaço de mera legitimação das propostas que o governo traz já prontas que muitas vezes são colocadas na mídia antes da reunião acontecer ou encerrar aí a gente precisa avançar para uma uma cobrança por meio da construção de uma correlação de forças num processo de mobilização e aí nesse sentido precisamos sim fazer a discussão com os servidores e servidoras em processos de assembleias de mobilização de discussão mas precisamos com toda a certeza avançar na construção de um calendário de mobilização unificado que nos leve a uma greve nacional do funcionalismo para que a gente possa de fato cobrar do governo colocar ele na posição de ser cobrado realmente pelas entidades representativas dos servidores e servidoras para que a gente possa obter os resultados que são necessários para a valorização do serviço público para a prestação dos serviços públicos à população brasileira que tanto precisa desses serviços como ficou evidenciado durante todo aquele período da pandemia como fica evidenciado agora nessa crise sanitária que nós estamos tendo relacionada a dengue uma doença que já deveria ter sido controlada há muito tempo então nós precisamos de serviços públicos fortes e isso se dá pela valorização dos serviços públicos para isso precisamos cobrar do governo um compromisso orçamentário com os serviços públicos não é admissível que a gente tenha um orçamento que privilegia o rentismo e coloca em segundo plano os nossos serviços públicos nesse sentido quero colocar aqui que a CSP com lutas vai realizar a sua setorial do serviço público no próximo sábado propondo a construção desse calendário unificado organizado pelo FONASEP construído conjuntamente pelas entidades no FONASEP e também teremos a reunião da nossa coordenação nacional a nossa mais importante instância entre os nossos congressos onde também estará na pauta a construção da mobilização necessária para a valorização dos serviços públicos aqui no Brasil enfrentando o rentismo enfrentando as injustiças que estão colocadas nesse momento onde a população precisa tanto de serviços públicos como sempre precisou mas que agora precisa se converter numa efetiva valorização então é isso estamos juntos na luta acreditando que é a mobilização dos servidores e servidoras que vai fazer a diferença nesse processo que nós temos aí pela frente dia 28 estaremos lá na mesa levando essa mensagem e levando a disposição de construção dessa luta unificada dos servidores e servidoras obrigado Fabiana nós estamos chegando ao final da nossa live aqui conosco ainda dois convidados inicialmente a companheira Maria Lúcia Fatorelli e companheiro Max então para que a gente pudesse fazer uma saudação final reafirmando a nossa disposição de luta reafirmando que nós não vamos abrir mão de tirar a granada do nosso bolso é imperioso que o governo Lula sente no dia 28 e discuta no ritmo da nossa proposta recompor as perdas que o governo Bolsonaro que a direita tirou da gente então tudo isso nós queremos discutir dia 28 então saudar aqui a presença de todos chegamos a perto de 600 pessoas em um só momento com certeza mais de 700 pessoas passam hoje aqui por essa live então foi uma live vitoriosa daqui a menos de 48 horas estamos numa mesa de negociação e a proposta é a luta continua companheira Viviane fique com você a saudação final e passar para Max e para Maria Lúcia fazer uma saudação final aqueles que ficaram até o final vamos lá tá certo eu vou passar para Maria Lúcia na sequência para o Max para falar de saudação final e depois eu concluo Maria Lúcia fica à vontade boa noite gente novamente e olha parabéns pela live parabéns pela participação de tantas entidades unidas no mesmo propósito de garantir a qualidade do serviço público no Brasil garantir a dignidade da classe trabalhadora do setor público federal que está aí aviltada com tantos anos de perda não reparada de tanto desmonte falta de investimentos parabéns pela luta coragem eu espero que os argumentos que trouxemos aqui hoje sejam úteis nessa mesa o que precisarem se tiver restado alguma dúvida estamos à disposição do Fonasef de todas as entidades porque esse é o papel da Auditoria Estadã eu repito sempre o nosso objetivo não é transformar ninguém em especialista sobre dívida isso não teria valor algum o nosso objetivo é mostrar o impacto dessa dívida como essa dívida está provocando um estrago no desenvolvimento socioeconômico do Brasil e hoje a dívida é a grande disputa ela que está do outro lado nessa disputa aí de orçamento de todo o serviço público não é? então eu espero que essas informações que eu trouxe aqui hoje sejam úteis vocês utilizem porque dinheiro não falta gente dinheiro tem o que está havendo é um privilégio absurdo do setor financeiro e isso não combina não combina de jeito nenhum com toda a trajetória desse governo que venceu as eleições tem aí um descompasso muito grande não é? e isso precisa ser enfrentado isso precisa ser revisto contem com a Auditoria Estadã porque nós contamos muito com vocês também nessa luta por direitos sociais no Brasil porque é isso que a gente tem que fazer se a gente quiser combater o fascismo o nazismo e toda 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 essa essa esse extremismo que não leva a nada que está levando a uma destruição do tecido social está levando o mundo a guerras está levando o mundo a muita violência e o Brasil não precisa de nada disso com tanta riqueza que tem então gente coragem força nessa luta e contem com a gente viu? boa noite e muito grata pela oportunidade obrigada Maria Lucia obrigada por socializar o seu conhecimento dessas informações que são importantíssimas para a gente discutir os direitos da população brasileira então esse papel que a Auditoria faz ele é fundamental para os serviços públicos mas para a população de forma geral a gente que agradece pelo aceite do convite por estar junto com a gente em tantas e tantas lutas obrigada Max pode fazer sua saudação final fique à vontade quero também agradecer e muito o convite que foi feito pelo fórum pelo FONASEF para que nós do Diese pudéssemos também contribuir nesse debate nessa discussão importantíssima acho que foi muito bem lembrado que o Brasil ele é um país com muitas desigualdades em vários aspectos e os indicadores apenas sinalizam o que o Brasil efetivamente tem de tantas mazelas sociais e de tanta necessidade de setor público e de servidores públicos então esse debate é fundamental acho que tem que chegar mesmo para a população nós sabemos que é um debate técnico difícil porque as próprias leis orçamentárias elas são de difícil entendimento é difícil envolver os servidores inclusive os próprios servidores que tem sabem da importância dos números das informações e sobretudo eles tem uma certa relação mais direta com todos esses conceitos e nós sabemos que muitos deles não dominam tanto todas essas nomenclaturas imagina a população como um todo que tem a necessidade de se fazer presente pela presença do Estado nas suas vidas nós sabemos disso a saúde está aí dizendo tudo a questão da educação idem enfim então todos os direitos sociais previstos na Constituição Federal eles eles têm suas fragilidades desnudadas quando a gente percebe que um debate como esse simplesmente não chega para a população e para nós do DIES e acho que também para a própria Auditoria Cidadã da Dívida acho que para nós é uma honra estarmos aqui tentando contribuir com esse debate e da mesma maneira que a Auditoria Cidadã da Dívida nós do DIES nos colocamos aí à disposição para fortalecer essa parte dos debates técnicos que eu imagino que serão sim de grande importância do seu ponto de vista estratégico acho que nós estamos aqui participando de uma forma a fortalecer cada vez mais o movimento estratégico que vocês estarão pensando em relação a não só as mesas propriamente ditas sejam elas setoriais ou a mesa nacional de negociação permanente mas a discussão de setor público que volta e meia está indo e voltando na agenda tanto do legislativo do executivo e também da população da sociedade brasileira então é muito bom estarmos também participando desse momento de ajudarmos nas reflexões estratégicas e sobretudo na discussão da correlação de forças que foi também muito bem destacada por muitos de vocês estamos aí nesse momento de tentar puxar sim a correlação de forças para o nosso lado seja do ponto de vista da mesa seja do seu ponto de vista de ganharmos o debate na sociedade obrigado mais uma vez e parabenizo a todos e todas que participaram dessa atividade muito obrigado obrigado a Max também obrigado a Mariel a Dieze que tem nos apoiado e construído inclusive junto com a gente efetivamente ali trazendo todos os índices todo o debate importantíssimo tem contribuído bastante agradecer aos deputados que já saíram mas que foram fundamentais para estar nessa live mais uma vez Maria Lúcia agradecer você novamente e dizer que essa live eu acho que ela traz para mim alguns temas centrais primeiro é dizer o que a gente está pedindo é justo é constitucional a gente quer as perdas inflacionárias dos últimos períodos a gente quer a valorização dos serviços públicos no sentido de contribuir com a reconstrução desse país extremamente necessária a gente está falando de serviços públicos essenciais para a classe trabalhadora e Maria Lúcia deixou claro para nós tem dinheiro é possível é extremamente possível e as entidades sindicais deixaram muito claro não aceitaremos reajuste zero estamos construindo uma luta precisamos de uma mesa efetiva de negociação eu acho que é a centralidade de um resumo de toda essa live desse importante espaço de debate de duas horas e quarenta minutos mas que demorou um pouquinho mas é um debate importantíssimo que a gente tem que está fundamentado que os servidores têm que ter conhecimento dessa importante luta para a gente conseguir construir uma forte luta efetiva com o conjunto das categorias unificando as categorias e dia 28 teremos lá a reunião espero que sairemos dessa reunião com de fato uma negociação efetiva no mais agradecer Lobão meu camarada de coordenação de mesa a todos que participaram da live que estiveram presente até o final ou que participaram em parcela dela para divulgar essa live para os colegas para os grupos e enfim um abraço a todos e todas agradecer a Rafael e a Bianca que está aí lá de fora o Rafael e a Bianca que estavam aí nos baixos pessoal terminamos a nossa live vitoriosa e vamos à luta servidor público se construindo naquilo que ele acredita serviço público de qualidade servidor bem remunerado tamo junto pessoal sucesso aí e aí Obrigado.